O senhor José Carlos Bumlai, certo? O senhor sabe do que está sendo acusado nesse processo, né? O senhor já foi ouvido em outra oportunidade perante esse juízo, então sabe que tem o direito de ficar em silêncio, né? E que se preferir ficar em silêncio, isso não é usado em prejuízo à sua defesa. Ao mesmo tempo, a chance de explicar esses fatos específicos, né? Que são imputados ao senhor. Me pergunto se o senhor quer falar, que fica em silêncio. Não, eu vou falar. Essa é uma oportunidade que eu tenho de esclarecer alguns fatos que são imputados a mim e não tenho... Não tem problema. Antes de fazer a pergunta específica sobre os fatos relacionados ao sítio, eu queria só perguntar se o senhor ratifica, confirma as informações que o senhor prestou na outra ação penal quando foram feitas perguntas sobre o empréstimo do Banco Chaim e a sua participação nesse fato. Doutora, excelência, na outra ação, um delator veio aqui e falou uma série de coisas que não eram verdades. Passou-se. Eu posso relatar as inverdades. Não, eu não estou perguntando se os fatos como ficaram na sentença ou como ficaram narradas na denúncia são verdadeiros. Estou perguntando se o senhor confirma o depoimento que o senhor já deu perante esse juiz. Eu já dei, hein? Então, assim, a gente pode aproveitar aquele depoimento nessa ação penal para não ter que repetir todas as perguntas ao senhor? Ou o senhor quer falar de novo desse fato? Não, a senhora que sabe. Então, se o senhor confirma que tudo o que o senhor falou perante o juiz Sérgio Moro naquela ação penal pode ser aproveitado e é o que o senhor sabe a respeito desses fatos, a gente aproveita. E aí passamos a falar do sítio. Pode ser assim? Pode. Tá. Pode, professora. Se quiser consultar a sua defesa a qualquer momento, também fique à vontade. Em relação ao sítio de Atibaia, qual foi o primeiro contato que o senhor teve com essa propriedade e como que ocorreu? O primeiro contato que eu tive foi oral. O senhor Jacob Itar, que tinha ficado brigado com o ex-presidente Lula durante algum tempo e tinha reatado a relação amistosa, estava deslumbrado com aquilo. E falou que estava procurando, via internet, um sítio para comprar onde ele e a família do presidente pudessem desfrutar após ele sair da presidência. Tá. O senhor lembra mais ou menos de que época que foi isso? Ah, foi até agosto de 2010, por aí mais ou menos setembro. Em torno disso. Então o senhor Jacob Itar queria um sítio para que a família dele e do presidente Lula pudessem desfrutar nos finais de semana, porque o ex-presidente Lula usava muito a granja do torto. E ele ia sair dali e ia ficar em um apartamento em São Bernardo. Então ele achou que seria... A amizade que o Jacob Itar tinha com o presidente seria desse gosto da família. É, e ele chegou a dizer para mim que ele tinha ganho uma ação em Campinas, não sei se... Agora, depois eu vim saber que até de amnistia, e com esse dinheiro é que ele usaria para comprar. Tá. E o senhor também era próximo do Jacob Itar, assim como do presidente? Não, não era muito próximo, não. Mas ele tinha lhe relatado, assim, num encontro social? Não, nós estávamos no final de semana juntos e ele contou para mim. Juntos com o presidente também ou só os dois? Só o senhor e o Jacob Itar? Não, o presidente estava lá. Estava? Era o que? Era na granja? Não, foi lá na Alvorada. Na Alvorada, tá. No final de semana que o senhor foi visitar o presidente e o Jacob também estava. Ele tinha acabado de fazer um tratamento de câncer. O Jacob? Não, perdão. Essa doença aqui, treme, como é que chama? Pax. Pax, o Jacob tinha acabado de fazer. Melhorou, não cura, né? E ele foi lá a convite do presidente para passar esse final de semana. E o senhor também? Já foi, né? Tá. E o Jacob, quando ele relatou isso, falou, o presidente já sabia, era uma surpresa? Pelo que ele me falou, a dona Marisa sabia e era uma surpresa para o presidente. Tá. Até que ponto? Tá. Então, isso em agosto, o Jacob lhe falou. Segundo consta, agosto, setembro, segundo consta, na denúncia, a senhora Marisa teria pedido para o senhor fazer alguma reforma. Ela me procurou e me perguntou se eu tinha pedreiros para arrumar um muro que estava por cair e fazer algumas ampliações que ela queria fazer. Eu falei, eu não tenho. Eu não tenho construtora, não tenho pedreiro, não tenho nada. Conhece alguém? Foi aí que conheço. Um amigo meu que tem uma construtora, eu vou perguntar para ele se ele faz. É coisa grande? Não, é coisa pequena. Perguntei a um amigo meu chamado Reinaldo Bertin, ele falou que tinha e fomos lá. Marcou-se um dia, isso já é em São Paulo, em São Paulo, né? A ida foi em São Paulo, ela falou em Brasília. Ela falou num outro encontro de final de semana em Brasília ou nesse mesmo? Não, foi no mesmo. Nesse mesmo? Para a frente é que eu procurei o Reinaldo e perguntei se ele podia fazer aquele concerto e alguma coisa ou outra mais que ela quisesse. Falei assim, vamos lá ver. Aí o Reinaldo, o senhor... Aí eu comuniquei que ele podia olhar e podia ver. Marcamos um final de semana em São Paulo, foi durante, porque meu motorista me levou. Eu não sei chegar lá. Levou no meu carro a mim, o Reinaldo e o engenheiro dele. De nome Emerson. Foi aí que eu conheci. O Emerson, você não conhecia o Reinaldo que te apresentou? Não conhecia. E aí a dona Marisa foi junto? No outro carro, com segurança dela, com o Fernando Bittar. Com o Fernando Bittar junto? Foi junto. O senhor chegou a saber que o Jacó comprou o sítio no nome do Fernando? Não, eu não me envolvi nisso. O que tinha o Jonas Suassuna? O que eu vou falar agora é o que eu vi na imprensa posteriormente. O que o senhor sabia na época? Não, na época eu não sabia que o Jonas tinha comprado nada. Não sabia que o Jonas tinha comprado nada? Não sabia que estava no nome do Fernando Bittar? Não, que estava em nome do Fernando Bittar, eu fui comunicado. Foi comunicado. Porque o Jacó tem três filhos, dois homens e uma mulher. Por que ele botou o nome do Fernando, eu não sei. Tá, mas o senhor sabia que estava no nome do Fernando? Sabia que estava no nome do Fernando. E aí vocês foram nessa visita com a Dona Marisa? Fui com a Dona Marisa, foi na hora do almoço, não tinha almoço e chegamos lá, descemos nós, o motorista ficou, descemos nós três, a Dona Marisa, o Aurélio também estava. O senhor já conhecia o Aurélio? Já, já conhecia. O Aurélio e o Fernando. Não me lembro de mais ninguém, sabe? O senhor e o Emerson. Não, o Emerson, o Reinaldo, eu conheci o Emerson naquela oportunidade. O Emerson, o Reinaldo, eu, o meu motorista, que ficou no carro. E a Dona Marisa estava em outra condução. Ela, o Fernando, o Aurélio, eu não lembro se estava na mesma condução ou outra. Essas pessoas que estavam lá. Isso foi o que, de outubro? Setembro? Setembro, né? Por aí. Por aí. Aí, a Dona Marisa falou o quê? O que ela queria fazer? Mostrou o muro que estava realmente inclinado, estava por cair. E que ela queria fazer mais alguma coisa, mais alguma ampliação, para botar acervos que viriam de Brasília do presidente Lula. Isso foi o que ela me falou. Nessa primeira visita dela te explicando o que queria ser feito, o Fernando falou alguma coisa, ou era só a Dona Marisa que dava as instruções? Não me lembro se o Fernando ter falado alguma coisa. Ele endossava o que ela falava. Tá. Aí, ela te falou que queria fazer um lugar para botar os objetos que viriam do acervo presidencial. E que achava que tinham poucos quartos. Poucos quartos no sítio. E ela queria fazer um lugar para botar os objetos que viriam do acervo presidencial. Eu nunca entrei no sítio para saber se tinha pouco ou não. O senhor não conhece o sítio depois da reforma? Por fora. E onde foi feita a ampliação da suíte. Então, ela pediu para fazer isso, e aí alguém, quem fez o projeto, como é que foi feito? Aí, a imprensa, eu fui surpreendido com uma reportagem na Veja, que dizia que eu tinha contratado um arquiteto de nome... Isso já em 2010. Em 2010. De nome Higines. Que eu não conheço. Ele já declarou aqui também que não me conhece. Nunca tive relação com ele. Nunca conversei com ele. Ele trabalhava para o Reinaldo na construção de uma usina de álcool, cujos sócios eram meus filhos e o Reinaldo. Eu não participava. Estou com 74 anos, não tenho mais... Buscar fazer nada. Mas aí o senhor ficou sabendo pela imprensa? Pela imprensa eu fiquei sabendo que eu tinha contratado o Higines, coisa que nunca fiz na vida, e que estava lá trabalhando. O que foi feito, o que foi projetado, não projetado, idealizado ou não? Um belo dia, o Aurélio ou o Fernando, eu vi o depoimento do Fernando e ele falou que foi ele. Eu tenho dúvida. Acho que foi o Aurélio que me ligou e falou, olha, aquele pessoal que você indicou, nós vamos agradecer, nós estamos dispensando, nós vamos botar uma firma maior para fazer porque temos pressa. Procurei o Reinaldo para falar isso, não achei, liguei para o Emerson, liguei na construção de uma usina e falei, olha, Emerson, que vergonha, hein? Vocês foram postos para fora, não conseguiram fazer o... E aí morreu a minha participação. Então, dessa primeira visita, o Emerson ficou de conversar com a dona Marisa? Eu não sei como é que funcionou. O senhor não sabe se o Emerson passou para ela a projeto? Passou para ela, se foi o arquiteto que fez, se foi via o... como é que ele chama? O Aurélio. Eu não sei dizer para a senhora. Tá, o senhor só acompanhou essa visita e apresentou o Reinaldo, o Emerson, para a dona Marisa, para o Fernando e para o Aurélio. Fui surpreendido posteriormente por um repórter da Globo que pegou um microfone na mão, botou esse microfone na boca de um cidadão que eu não sei quem é, depois eu não sabia quem é, depois eu ia saber que era a dona de uma empresa chamada dos Anjos, falou, esses 38, 40 mil reais que ele pagou foi o Burlay, né? Foi, foi o Burlay, respondeu naquilo, no afando da pergunta. Mas o senhor apresentou o Reinaldo, o Emerson, para fazer a... Não, o Emerson não apresentei. É, apresentou o Reinaldo, que levou o Emerson nessa visita para fazer as reformas. Ficou acertado com a dona Marisa ou com o Fernando quem pagaria por essas reformas? Naquele momento não se discutiu o pagamento. Nem custos. Nem custos, porque não sabia o que ia fazer. Tá. Não se discutiu o pagamento. Em que momento se discutiu o pagamento? Não, não, se foi discutido eu não participei. O senhor não pagou nada dessas obras? Nada, nada, nada. Nem um real. Tá. Segundo consta que o senhor teria pedido ao Reinaldo Bertin, né, que as empresas, que os pagamentos não fossem feitos pelo senhor ou pelas empresas do senhor, mas sim para uma empresa do grupo. Não sei quem disse, mas não é verdade. O senhor não falou isso para o Reinaldo. Eu não falei para ninguém. Eu não, ó, sobre o que foi feito, quanto pagou, se pagou, eu não participei. Se o grupo Bertin pagou, o senhor não tem participação, o senhor não ordenou. Nenhuma, doutora, nenhuma. Então, essa reforma do sítio, a sua participação, foi só apresentar o Reinaldo, a dona Marícia, o Fernando... Exatamente, como dono de uma construtora que podia fazer os serviços que, no fim, eles acharam que era incapaz. Tá. E botaram para fora. Tem uma planilha de que foram gastos, nessa primeira reforma, 150 mil reais. O senhor não sabe quem...